Eita, meu amigo tá ligando E aí, rapaz, você nunca mais ligou pra mim? Tá sumido, né? Um conselho? Diga aí, quem é o melhor pra dar conselho é eu Se casar é bom? Oxi Se casamento fosse bom, não precisava de padre, de juiz, nenhum testemunho ali do lado, não Casamento? Oxi, casamento é a pior coisa que tem nesse mundo, afasta a terra, que inventaram o frutal do casamento O cara que inventou o casamento, ele tem que levar uma pisa grande Por quê? O cara casa Imagina aí, a melhor coisa que tu gosta de fazer, tua mulher não vai deixar pra tu fazer nunca mais no resto da tua vida E quando você casa com uma mulher assultada, doida, que nem a minha Aí tu vira o pau mandado da mulher, tu não pode fazer mais nada, como é uma bagunça Se eu soubesse nunca mais na minha vida, se eu ficar solteiro, eu quero negócio de um diabo de casamento Então, oxi, Deus me livre, jamais, eu acabo a virar escravo da mulher, né, tô fora Não caso não, pelo amor de Deus, viu Não, não vem pra fazer um negócio desse não Amor, tá isso aí? Então é isso que tu acha do casamento? Peraí, peraí Então é isso que tu acha do casamento? Não, eu tava, eu tava, eu tava querendo Tu tava brincando Isso é conselho pra tu dar pra teu amigo? Que, que tá pensando em se casar? Não, eu tava brincando Tu sabe qual é o problema? Hum? Deixa eu dizer pra tu Tu sabe qual é o problema dos homens? É que eles casam e eles querem manter a vida de solteiro sendo casado Desculpa, amor, tava brincando Desculpa, desculpa Quero sair pra barzinho com um amigo Quero chegar de noite e voltar no outro dia Quero sair e não dar nem satisfação pra mulher Tu acha isso certo? Não acerta, amor, você não deixa Tu acha certo o homem casado querer viver vida de solteiro? Eu tava brincando, amor Tu tava brincando, né? Você tava brincando Mas você vai me escutar agora? Que tá mais do que errado, viu? Pode falar, pode ficar à vontade E eu que deveria dar conselho pra esse teu amigo aí Sabe o que eu ia dizer pra ele? Se você quer casar Aquela boca Quem vai falar sou eu Se eu quiser casar e manter a vida de solteiro sendo casado Nunca vai dar certo Então é melhor ele desistir, ele nem casar Viu? Porque isso é papel de um safado Fazer certas coisas que os homens fazem, rapaz Não quer casar, não case Agora querer casar e manter a vida de solteiro sendo casado Nunca que vai dar certo mesmo Nunca Eu tava brincando, amor Fala a boca também E aí